Essa é uma obra de Neville Kouda, na ação e comentários realizados pela equipe do canal NK A Lei da Atração, especialmente para o YouTube. Na ação, Matheus de Faria, direção, Newton Lucas Psicanalista e Karine Lucas Editora. É simples assim. Não estou dizendo que é fácil, mas pode se tornar pela prática. Se eu der um violino a um maestro, sem dúvidas a melodia irá me alegrar enormemente. Mas se eu colocar o mesmo violino na mão de um iniciante, é provável que o som não será agradável. O violino é o mesmo, porém um traz harmonia e o outro traz discórdia. Você faz a vida ou tira a vida pelo mesmo instrumento, que é a sua própria bela imaginação humana. Você talvez tire notas dissonantes antes de aprender a tocar o instrumento que é a sua própria imaginação. Nós estamos aqui neste mundo de escuridão, aprendendo a tocar este instrumento que é Deus. Talvez você não conheça ninguém que possa lhe dar 10 mil dólares agora. Porém, se você acredita que todas as coisas são possíveis para Deus, e se você sabe que Deus é sua imaginação humana, então você pode imaginar possuir esse dinheiro, persistir nessa crença e de fato ter o dinheiro. Como? Eu não sei. Eu somente sei que tudo é possível àqueles que creem. Você acredita que todas as coisas são possíveis para Deus? Você acredita que Ele é sua própria linda imaginação humana? Sabendo que Deus é amor, e sabendo que você é capaz de imaginar coisas não amáveis, talvez hesite em acreditar que sua imaginação seja Deus. Mas se isto for verdade, então Deus não é o Todo-Poderoso. Se você puder imaginar algo que Deus não pode, então você o está superando. Se Deus toca o violino somente com notas harmônicas, e você pode tocá-lo não somente com notas fora do tom, mas também com notas harmoniosas, então você é melhor que Ele, uma vez que faz coisas que Ele não faz. Mas eu te digo, sua própria imaginação, sua maravilhosa imaginação humana, tira ou dá a vida. Ela traz maldição ou traz a cura, pois tudo advém de nossa imaginação. Enquanto aprende a usar e acreditar em sua imaginação, você pode trazer à vida algo que não quer. Você pode se ferir no processo, mas o que você cria em sua imaginação, você pode também desfazer. Tudo pode ser resolvido, embora se cometam erros terríveis enquanto aprendermos. Não se condene por nada que porventura possa ser feito. Esteja fazendo ou venha a fazer, pois você ainda está aprendendo a tocar o instrumento que é o próprio Deus e a sua própria maravilhosa imaginação humana, pois não há outro poder criativo. O que agora é real foi um dia somente imaginado. Meu alfaiate usa a própria imaginação para criar meus ternos. Eles devem primeiro ser imaginados antes de serem cortados. Meu alfaiate não pega suas tesouras e começa a cortar o pano na esperança de que isso possa funcionar aleatoriamente. Ele primeiro imagina. Quando me sento na cadeira do barbeiro, ele imagina primeiro o corte que deve ser feito, para depois aplicar em meu cabelo o que foi previamente imaginado. Tudo deve ser primeiro imaginado antes que possa se tornar realidade. Essa capacidade de imaginar é Deus. Veja, ao imaginar você não observa tal como se faz os objetos no espaço, porque você é a realidade chamada imaginação. Você pode observar esta sala, que primeiramente foi apenas imaginada, mas você não pode ver o poder criativo que a concebeu. As coisas criadas são vistas, mas você, o Criador, não é visto. E você nunca saberá que você é Ele, até que o único Filho de Deus, Davi, esteja diante de você e o chame de Pai. Nem todos aceitarão esta palavra, pois preferem acreditar nos seus ídolos. Tenho certeza de que esta atriz italiana que sofreu o acidente não estaria interessada ou acreditaria em minhas palavras. Ela não é a única. Há centenas de milhões de pessoas esta noite que não jogariam fora suas pequenas medalhas. Eu vi onde o cardeal McIntyre colocou o seu selo de aprovação no verso da pequena medalha de São Cristóvão, dando-lhe assim a sua bênção. De um lado há um rosto que nunca existiu, e no outro um sacerdote da igreja que dá a sua aprovação. Que bobagem! É hora de o homem parar de acreditar no que está do lado de fora e começar a acreditar em sua própria imaginação. É hora de parar de acreditar em objetos externos. Não crieis ídolos ou outros deuses além de mim. Talvez pelo fato de não ter educação, dinheiro, boa situação social, você possa achar difícil acreditar em si mesmo. Mas como todas as coisas são possíveis para aquele que crê, e sendo certo que com Deus tudo pode ser alcançado, você pode ir além dos seus sentidos e criar qualquer coisa através da fé. Teste sua imaginação. E se ela funcionar na prática, o que importa o que o mundo pensa? Eu provei o poder da imaginação através de testes. Eu o encontrei, e agora compartilho minhas descobertas com outros. Ele se chama Felipe, o amante dos cavalos, o símbolo da mente. Sabendo que Felipe ama aprender como funciona a mente, eu lhe digo que encontrei aquele de quem Moisés e a lei e os profetas falaram, Jesus, o Messias. Eu vou levá-lo até ele. Você está aqui porque, assim como Felipe, deseja saber mais sobre a mente e suas funções. Eu posso levá-lo a Jesus, dizendo quem ele é, mas não posso mostrá-lo a você, porque ele é invisível. O seu eu sou é ele. Diga, estou seguro, sou próspero, sou livre. Isso pode não ser verdade como base nos seus sentidos, mas eu simplesmente estou pedindo que você diga as palavras, pois no momento em que as diz, você está se apropriando subjetivamente de segurança, riqueza e liberdade. A razão tentará convencê-lo a não acreditar. Convido-o, então, a participar de um jogo. Passe pela porta e caminhe como se se sentisse seguro, próspero e livre. Durma essa noite como se isto fosse verdade em sua vida. Durma acreditando que isso é real. Tenha certeza que você não verá mais o mundo como a última noite. Você o verá diferente. Se hoje de manhã alguém tivesse lhe dado um cheque de 20 mil dólares e você o tivesse depositado em sua conta, você estaria 20 mil dólares mais rico e, portanto, não poderia dormir esta noite como dormiu na anterior. Agora, sem esperar que alguém lhe dê fisicamente o dinheiro, vá para a cama como se isso fosse verdade submeta a Cristo à prova extrema. Se todas as coisas são possíveis para Deus e se todas as coisas são possíveis para o crente, você pode acreditar? Não estou dizendo que você terá sucesso na primeira noite ou mesmo na segunda. Considerando que você foi treinado para acreditar apenas o que sua razão e sentido determinam, você pode achar difícil, quase impossível. acreditar no que você poderia acreditar, mas sim, você pode. Esta manhã, quando estava voltando para este mundo, me deparei com sombras de seres. O primeiro era cego, incapaz de ver o mundo ao seu redor. O segundo enxergava, mas sua visão era limitada. O terceiro via mais que o segundo e o quarto podia ver, ouvir e fazer mais do que o terceiro. Acordei, dizendo ao meu amigo Bob Crutcher, com o seu talento para escrever, você poderia escrever um filme sobre essa minha visão? Caso fizesse, você receberia 3 mil dólares por isso. Eu sabia que, assim como um ator, eu tinha me identificado com todo o ser sombrio que tinha visto. Embora fossem sombras, eu, aquele que percebia, fui assumindo uma após a outra, ficando limitado pelo estado percebido. Quando assumi o primeiro, fiquei totalmente cego. No segundo, eu pude ver um pouco e no terceiro, um pouco mais. Então eu acordei convidando Bob a escrever isso, para mostrar como o homem é restrito pelo que está vestindo. Para desempenhar um papel, você deve senti-lo. Como cego, eu tive que me guiar por outros sentidos além da visão. Quando coloquei outra roupa, eu pude ver e não precisava mais tanto dos outros sentidos. A cada roupa que usava, sentia cada vez mais o papel que estava desempenhando. Acordei insistindo para que meu amigo transformasse tudo isso em imagens, com a esperança de que aqueles que as vissem entendessem que o homem apenas desempenha um papel. O papel não precisa ser aquele que lhe foi dado no nascimento. Ele pode escolher um papel e nele entrar a qualquer momento. Agora você está desempenhando um papel. Caso não goste, você pode mudá-lo. Você pode desempenhar o papel de um homem mais rico do que você foi 24 horas atrás. É apenas um papel para você desempenhar, se quiser. Tudo o que eu estou lhe dizendo está na Bíblia. Eu tiro a vida e dou a vida. Eu deixo enfermo e trago a cura. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Estas são as palavras de Deus, reveladas por meios de seus antigos profetas. Sua profecia é cumprida no Novo Testamento como Seja qual for o desejo do teu coração, creia que você o alcançará. Você pode aplicar essa ideia facilmente, porque uma crença ou suposição, embora falsa e negada pelos seus sentidos, pode se transformar em fato, se houver insistência. Estou lhe dizendo, você é Deus e nunca houve outro. O ser em você é Deus e você e eu somos um, porque existe apenas um Deus. No final, você saberá que você e eu somos um, pois descobrirá que é o pai do meu filho, o qual você saberá ser o filho. Na verdade, não será o filho revelando você como pai, mas você, o pai, revelando o seu filho. Agora, façamos silêncio. Quero falar do curso Poderosamente, as chaves para mudar a sua vida e atrair prosperidade. É um curso já famoso, já ultrapassando 500 alunos em várias partes do Brasil, fora do Brasil também. Hoje, ele é somente comercializado via Hotmart. Nós já comercializamos em outras plataformas também. Então, hoje, somente via Hotmart, para que você tenha mais segurança, caso não goste do curso, caso goste. Isso ali tem chaves que impedem baixar os vídeos e são vídeos exclusivos, são aulas exclusivas para nossos alunos. Fique à vontade. Se você quiser conhecer o curso Poderosamente, entre www.clubepoderosamente.com O link está aqui na descrição do vídeo para o nosso curso, mas você pode digitar o site, vai cair no curso da mesma forma. Ali, você vai digitar seu e-mail e vai receber uma aula gratuita. Isso é muito legal, porque você vai conhecer um pouco daquilo que nós falamos com uma aula gratuita. e aí você pode fechar a compra no Hotmart. Certo? O outro curso é o Os Arquétipos Dominando o Poder das Imagens e Transformando Sua Vida. Olha, eu sempre falo sobre os arquétipos. E os arquétipos são, na verdade, o maior poder que existe em todo mundo. a energia primordial, ancestral, das imagens, da coisa perfeita. Ao olhar uma imagem, ao ter essa imagem em casa, no seu trabalho, no local, no caminho da sua casa ao trabalho, você verifica e você enxerga muitas coisas. Essas coisas estão passando para você energias. Experimente você. Hoje, você vai para o trabalho e vai atravessar um lugar muito complicado, com muito lixo, muito urubu e tudo mais. Você mora num bairro bom, mas você atravessa aquela parte ali para ser mais rápido para chegar. A sua energia, ela é transformada só por essa passagem. Note bem. Só por passar por esse lugar um pouco complicado. Mude a rota. Gaste um pouco mais de tempo, meia hora que seja mais, e passe por um lugar melhor. Passe por um lugar mais tranquilo, com mais verde, mais limpo. Só isso já muda o seu dia, a sua vida, o seu desempenho no trabalho. Experimente isso. Outro ponto muito bacana sobre os arquétipos é escolha muito bem o que você tem dentro de casa e no seu trabalho. Muitas pessoas levam para casa vaquinha, sapinho, ratinho de brinquedo, um monte de imagens, brinquedos de imagens ancestrais. O rato, o sapo, morcego e por aí vai. Vaquinha, pinguim são arquétipos tremendamente negativos. Vaca e pinguim são tremendamente negativos para a prosperidade. Sapo, macaco, morcego para a sua vida, ok? Se você quer saber mais como usar os arquétipos, para que servem, como utilizar para transformar a sua vida para atrair prosperidade, sucesso, abundância, saúde, riqueza, bem-estar, eu indico para você, aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo tem o link do nosso curso. Acesse agora e comece a entender, compreender e usar as imagens perfeitas, o poder da energia perfeita, ancestral para mudar a sua vida, ok?